Música Sejam todos bem-vindos ao Radar, que está entrando no ar agora aqui na TVE e também pelo www.tve.com.br Nessa quinta-feira a gente conversa com o pessoal que está organizando a Semana Municipal do Hip Hop de Porto Alegre Também tem notícias sobre a cena musical, a agenda de shows que rolam aqui no Rio Grande do Sul até o próximo domingo E a gente começa fazendo um contato imediato com a Wolf Trucker, que toca amanhã lá em Caxias do Sul Sai lanhando, rapaziada! Música 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 Aqui o Gangsta, que é rapper, que estão no movimento da Semana do Hip Hop, que está começando, né, pessoal? Já entrou dentro do calendário de Porto Alegre, um evento representativo, representando uma cultura que tem representatividade. É ou não é, Gê? É por aí. Aqui, deixa eu só falar, aqui o Gê está segurando o disco. Cara, ele não desgrudou desse disco aqui desde que chegou, né? Que é um disco especial de 70 anos do Tim Maia, que foi lançado no exterior e agora está sendo lançado aqui no Brasil. E aqui o Gê, que é fã do Tim Maia, né? Pô, vou ter que ir lá buscar, né? Fazer uma propaganda aqui da loja Upstage, vou ter que ir lá buscar esse vinil aqui, que é uma raridade, coisa boa. Seleção musical aqui de primeira. Vamos fazer o seguinte, Gê. O Gê veio para falar aqui sobre a Semana do Hip Hop. Enquanto o Gê vai começando aqui a falar sobre o que vai rolar, quais os eventos, né? E qual a discussão que vai ser relacionada, né? Tem um tema essa Semana do Hip Hop, né, Gansa? Enquanto vocês começam a falar isso, eu vou ali atrás, vou botar esse disco pra nós ouvir, pode ser? Tá, beleza. Vou ali na 2, Gê, aqui na 1, Gê. Então o tema... Aqui, ó, Gê, nessa aqui, ó. Legal. Então o tema é... Sobre os direitos da juventude, né, Gê? Exatamente, os direitos da juventude. E começa amanhã o seminário. Aí o pessoal está convidado para chegar a partir das 13 horas na Assembleia. O seminário é muito importante, que você vai ficar sabendo e também vai exigir os seus direitos sobre a juventude, né, o Hip Hop com a juventude. Gê, eu tentei, mas não consegui porque o disco está lacrado e eu não estou conseguindo abrir. Então eu vou ficar aqui, ó. Esse aqui é o disco. Mas está tudo certo. Está lá na Open Stage. Eu quis fazer uma coisa diferente, mas não rolou, pessoal. Enquanto isso, eu vou deixar aqui o Tim Maia. Está tranquilo. E no sábado, tá, todo mundo aí vai ter uma festa 0800. Também é tudo da semana, da nona semana do Hip Hop. 0800, para quem não sabe, é de graça, pessoal. É, por aí. Então assim, ó, vai ser ali no General Pub, na rua Joaquim Nabuco, 286, na Cidade Baixa, ali, bem pertinho do Opinião, ali. Então, 0800, a festa, é encontro de DJs. Vai estar o DJ Milkshake, G-Powers, vai estar Dom Newton e também o DJ Dezinho. Legal. Fora isso, tem outras atividades também acontecendo, né, Gê? Tem, é gigante. A semana começa, amanhã, mas tem muita coisa, né, que vai, durante esse final de semana, vai estar rolando também. É, a gente tem as atividades também, que começam a partir do seminário, começa com o G-Power também, no encontro de DJs. E dia 5 também, a gente tem o nosso grande palco principal, que é no Gasômetro. A gente também tem o B-Boy na Peleia, que acontece ali, que é uma batalha muito forte de B-Boys. A gente tem vários grupos no palco. Também temos os shows nas comunidades, que é o encerramento. A galera do Hackers Crew vai estar? A galera do Hackers Crew também vai estar presente, está todos os anos lá. E quem toca ali, o B-Boy na Peleia, o B-Boy Juquinha, né, que faz parte do fórum permanente do Hip Hop, como eu, o Gangster, o Gê, a Malu, o Sinistro, a Céssia, o Renato e o Dano. E a gente tem nossos encerramentos também, que acontecem em todas as comunidades. Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Mário Quintana e por aí se vai. E a gente já está há algum tempo já, né, a gente já está há algum tempo já fazendo a semana do Hip Hop. Essa é a nona, para nós está sendo muito bom e a gente está cada vez mais em cima dela e divulgando para que floresça. A semana é promovida pelo Fórum Permanente do Hip Hop, né? Sim. E qual a função desse fórum e as atividades que ele realiza, assim, fora a semana do Hip Hop? Ele realiza outras atividades também? Isso, as atividades nas escolas, faz as oficinas nas escolas também, né, durante todo o ano, que os oficineiros também são tudo parte do fórum e que a gente está também frequentando as escolas para fazer essas oficinas aí. Mas eu queria só salientar mais uma coisa. No domingo, tá, vai ser o palco principal ali lá de fora da usina e vai estar o DJ Anderson e também o DJ Luizinho. Para quem não sabe, o DJ Anderson é o DJ da Ultraman. É ainda, né? É, e na parte de dentro, que vai fazer o DJ da parte da Batalha dos B-Boys, vai ser o DJ Neso. Legal. Gê, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É legal te ter aqui. Sempre é bom ter o Gê Paolo esse presente, que é um cara que, assim, ó, batalhou muito, continua batalhando e está vivo na peleia. É, Gê? É, eu que quero agradecer. E esse ano aí, vou te convidar para chegar a ter a opinião dia 2, de aproveitar a oportunidade aí. Claro. Dia 2 de agosto, estarei completando 45 anos de black music. Meu Deus. E aí vai ter uma festa no Opinião ali, na domingueira. Pode contar com a minha presença, Gê. Só para a gente também salientar. Mandar um abraço para a Secretaria da Juventude aí, que está sempre junto com a gente, também ajudando o Fórum Permanente do Hip Hop. A governança local também, a Oscar, a Prefeitura. E dizer que todo esse pessoal que está nos ajudando a construir essa semana nona, né, municipal do hip hop, que se sente muito gratificante, porque é uma criança nossa, é um filho nosso, a gente está criando, está cuidando bem. E o ano que vem, a gente vai para a décima, vai ser cada vez melhor. Tá certo. Que dê bons frutos, né? Os filhos bem educados sempre dão bons frutos, né? Isso é muito legal. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Então, já que a gente está falando de evento, acontece essa semana aqui em Porto Alegre. Vamos curtir uma agenda do que vai estar rolando esse final de semana e até a semana que vem. Te liga aí. A gente está falando de evento, gostando de dar o que recebeu, a gente... Amigo, porque escute esse meu desabafo, a essa altura da manhã, Hoje desperto para um novo horizonte, sei descoberto, liberto, deixo os versos formarem no canal Um anjo do céu que trouxe pra mim Essa noite eu vou dormir aqui No sofá que é pra te ver chegar Pra saber se vai voltar pro meu coração Um anjo do céu que trouxe pra mim Um anjo do céu que trouxe pra mim Um anjo do céu que trouxe pra mim Esse dia vem e eu desabafo And heaven's by your side You must see, you must decide You reap what it's all With our mercy when you fall Nobody's done a hair Yeah It's all It's all We don't go to the sky above all We don't go to the sky above all Oh, yeah We don't go 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 to the sky above all 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 Esse festival contato imediato Que vai tocar o Ventania É amanhã? Dia 3? Não, não O Ventania é outro evento É outro evento? Que tava no mesmo reviso ali Foi divulgado no mesmo site Foi divulgado no mesmo site Ah, tá, tá Então desculpa pessoal Mas enfim O Ventania tá na área também, né? Pra quem conhece ouviu falar Ou não conhece Procure saber Como diz o Caetano E... Cara, então assim ó Vocês tem dia 10 do 7 Em Porto Alegre Dia 10 do 7 É, vai ser com a Catarse Daí na... Na Catarse Dia 18 em Sobradinho Exato Dia 21 no Eclipse Bar Aqui em Porto Alegre de novo Vai ser com a Space Guerrilha também Essa vai ser com a Space Guerrilha E a Bloody Violence também Legal E também em dia 29 em Santa Maria Exato A banda é natural da onde? Vocês são daqui de Porto Alegre? Sim 3 de Porto Alegre É, um de Sobradinho Um de Sobradinho Ah, então tá explicado esse show aqui em Sobradinho Mas a banda surgiu aqui mesmo, né? Tá, que legal Quanto tempo tem a banda já? Cara, desde 2013 já Foi formada eu, o Joy e o Lucas Mata Que é o nosso amigo, que era o ex-guitarrista Sim E estamos aí em 2014, o Lucas pôde entrar na banda E essa formação é recente, né? Esse ano que começou... Sim Ele e os pedais, né? Oi? Ele e os pedais, né? Porque... Exatamente Mas é isso aí, né, cara? Guitarista que se presta tem que ter pedaleira, né, cara? Não adianta Olha aqui, ó Mostra aqui, João João, cara Olha ali, ó É um vício É um vício, né? O pior é que é um vício É que nem vinil, cara O cara não consegue parar de comprar É complicado É complicado, né? Tudo que é cachê, salário, vai tudo aí Vai tudo aí, né? Vai tudo aí, né? Vai tudo aí, galera Galera, muito legal Prazer ter recebido vocês aqui A gente já tava, né? Se namorando essa vinda aqui há tempo Não tava rolando Agora rolou, finalmente Muito prazer Quando tiver novidades, tragam pra gente, tá? E antes de encerrar Vamos... Vamos chamar aqui com os guris? Então tá Vamos de som com a Wolf Trucker Radar volta de amanhã às 18 horas Se Deus Nosso Senhor quiser Tchau 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 Tchau